Olá, NFT Hunters! Saudação Vulcana! Galera, esse vídeo aqui, você tem que dar 10 mil likes se você puder, porque esse vídeo aqui tem que subir, tá? Super promoção Threat Sniper Clan TSG Token, né? Isso daqui eu acho que vai ser grande, tá? Que pena que eu não vi isso antes, mas nunca é tarde quando a gente quer ser um vencedor, tá, galera? Quando a gente quer tentar vencer na vida, a gente pode tentar até depois de 150 anos de vida, você pode tentar, tá bom? Vou desenvolver esse vídeo aqui sobre esse airdrop, que é show de bola na Threat Sniper, mas antes eu vou estar falando aqui dos nossos amigos, né? O Bitcoin Grátis, tá? Que trouxe um vídeo aqui, ganhe criptomoedas todos os dias, token já listado nas exchanges. Esse vídeo dele tem a ver com o tipo de monetização de conteúdo, tá? Ou você monetiza um conteúdo, ou você simplesmente vê conteúdos e ganha criptomoedas. Então, é essa aqui a moeda que você vai ganhar, ela tá listada, show de bola o vídeo dele, tá? Muito top! Já trouxe um vídeo antigo aqui no canal, trazendo aqui até esse vídeo pra dar uma atualizada, né, pessoal? Da Azim, né, o token Azim, atualmente custando 0,004 centavos. Detalhe da pompada do token, galera, olha aí, ó. Então, meus meninos, eles fazem trabalhar, tá? E não tá trazendo coisa ruim aqui pra gente, não. O pessoal trabalha, meu amigo. E mais um conteúdo show de bola aqui, do Bitcoin, do Moon, tá? Já deixei o like, já comentei. Show de bola, tá? Olha o que ele vai falar. Notícias de empresas que estão criando NFTs na rede do Bitcoin. E agora teremos um meme. Não sei se existe esse meme, estão falando aqui que são o primeiro token meme do Bitcoin da história, certo? E tem um desenvolvimento até que bem legal aqui, eu vou trazer pra vocês. Eu verifiquei todo o conteúdo antes de trazer pra vocês, tá tudo certinho. Ele trabalha também, tá? O Jonas, ele faz a trabalhar. O cara é bom, tá? E aqui é a página aí do clame. Eu não consegui clamar. Se você conseguir clamar, deixa um comentário aí embaixo. Vou deixar o vídeo deles dois aí pra vocês. E agora eu vou desenvolver o meu vídeo, tá, galera? Vamos pra cima aqui, tá? É o seguinte, galera. Eles fizeram aí, né? Esse NFT aqui da TradeSnapper, né? Que vai ser dividido em cinco categorias de animais de estimações. Cães, gatos, galinhas, avelha, ovelha, baleia. Vai ter 10 mil, né? NFT para cães, 100 mil para outras espécies combinadas, tá bom? Então vai ter muito NFT. Detetores do Blue Chip NFT. Quem é elegível? Detetores do Blue Chip NFT. 50 mais cada para um Baik, para um Maik, para um Azuk. Quer dizer, esse daqui é pra quem tem coisa, quem tem grana. Quem tem esses no bolso aí é pra quem tem grana, tá? Montante total, 10 mil dividido por 10 mil. Alguma coisa assim, 10 barra 10 mil, né? 10 mil barra 10 mil. Aí tá aqui as regras, né? Então você revela a caixa aqui e tem que pagar isso daqui para revelar a caixa. Bom, isso daqui com certeza vai valer algum dinheiro, né? Com certeza. Esse TSG. Eu não me inteirei de tudo, tá? Mas normalmente isso daqui é para os detetores disso daqui. Eu não sei se a gente vai poder imitar também tendo isso daqui. Mas é da ThreadSnap, então é alguma coisa, tá? Então, como é que a gente vai fazer para ganhar, né? Normalmente era bom a gente ter um desse aqui já, olha. Mas, né? Você tem como também ganhar essa moeda aqui, né? É o seguinte. Você pode enviar um Twitter especificado e manter pelo menos 24 horas. Né? Durante... Os usuários concluem a tarefa pela primeira vez, vão receber uma recompensa de 20 a 100, né? Ok. Tem que ter essa hashtag aqui, tá? De novo. Envie Twitter com hashtag especificado e mantenha pelo menos 24 horas. Três vezes por dia, né? Então, o primeiro, tu vai enviar esse daqui para te ganhar já esse daqui. E o segundo é assim. E convidar amigos, né? Convidar amigos, você vai copiar aqui. Tá? E já vai estar passando para os seus amigos. Eu acho que aqui já dá para fazer e enviar aqui. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Deixa eu ver isso aqui, tá? Ao vivo, que eu nem fiz ainda. Eu vi aqui no meu... No meu Twitter e já estou fazendo. Ah, olha aí, ó. Tá vendo? Já está a hashtag lá? Pior que não está a hashtag, tá vendo? Tem que botar a hashtag. Se não botar, não ganha. Ok, vamos lá. Três... Dólar TSG. Vamos lá. Três dólares TSG. Eu vou voltar lá de novo, tá, galera? Para refazer isso. Eu não vou fazer besteira, não. Ó, ele está dizendo que foi bem sucedido, olha. Tem que manter, né? Então, bora voltar lá. É aquele lá mesmo. Três... Dólar TSG. É isso aqui, né? Mais maiúsculo. TSG. Já vou fazer essa hashtag aqui de boa. Control C. Control X. Isso aqui está muito grande, né? Ah, mas está aqui, olha. Vou botar aqui. Três. Pronto. Ah, eu estou enrolado para colocar esse negócio aqui. Três ombro... Ok, ok. Deixa eu ver só aqui mais uma coisa. Não, é isso. É só enviar mesmo. Vou enviar assim. Bora lá. Pronto. Já foi isso daqui. Bora voltar lá de novo. Aqui. Ó, a gente vai poder coletar depois de tantas horas. Bora enviar isso daqui também. Vamos lá. Vamos lá. Ah, detalhe. Tem que estar com a carteira conectada. Eu criei uma carteira só para essa promoção, tá? Três vezes por dia. Tem que colocar esse daqui. Ok. Vamos lá. Eu poderia colocar um vídeo novo, mas vou deixar para eu fazer depois. Ok. Três vezes por dia. Show. Vamos voltar lá. Eu entendi. Não atualize a página. Ok. Ok. Vamos lá. Copiar o link de COVID. Copiado. E aqui eu vou passar lá os meus meninos lá do NFT Hunter, né? E vou deixar o subtítulo do vídeo. Pronto. Bora ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, galera. Olha. Você convidar um amigo, você já ganha 10 TSG, né? Eu já vou fazer o teste para ver se dá para mintar aqui. Acho que não dá para mintar. Tem que ter o bike lá, né? E quando os usuários convidarem amigos por você, você ganha mais três TSG, tá bom? Isso daqui eu vou copiar e botar no bloquinho de notas que todo o meu Twitter eu vou jogar lá. Tem que ter três por dia. Eu acho que é isso. Não deixe de ver todos os vídeos que eu indiquei, tá? Aquele abraço. Tamo junto. Bora aproveitar que ainda está no mercado dos ursos para acumular, porque no mercado dos touros a gente vai fazer uma grana doida. Bora fazer airdrop, testinete, galera. Bora para cima. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like, um comentário, ativar o sininho, se inscrever nos nossos parceiros, né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Fui, galera.